Olha, eu não diria que o Prime de Red não é memorável, pois ele foi o primeiro assassino que me deslumbrou quando ele veio pro jogo. Porém, de lá pra cá, ninguém nunca mais fala sobre ele. Então eu fui checar os dados e eu vi que ele sempre ficou muito na média ou um pouquinho abaixo no quesito letalidade e peak rate. E eu tô começando a achar que isso piorou com o tempo e que talvez o nosso querido cabeça de hipotenusa esteja meio ultrapassado. Mas nem sempre foi assim, xablauzinho. Em 2020, quando ele foi lançado no aniversário do DBD, teve festa e como eu falei, eu fiquei altamente impressionado que a Behavior conseguiu uma figura tão foda quanto o cabeça de hipotenusa. Até eu que nunca joguei os jogos, sei o tamanho e a reverência que esse assassino tem por parte dos fãs de terror. Agora no quesito gameplay, ele é mais um dos killers especialistas em counter loop, seguindo a escolinha do clown e do death slinger de full chase e nada de antigênio. Mas quando ele foi lançado, ele tinha um fator único que nenhum outro killer tinha, poder atingir sobreviventes fora do seu campo de visão, através da parede. Isso sem nem precisar de frestas como o death slinger, a huntress ou tricksters, simplesmente o poder dele atravessava paredes sólidas. Aliás, depois dele, o único killer capaz desse feito é a artista, que não ironicamente é considerado por muitos como um killer mais forte que o Pyramid Head. Isso devido a sua capacidade de controlar geradores e sobreviventes ao redor do mapa. O poder do Pyramid Head é até interessante e é dividido em dois. O seu punimento de condenados, que é aquele poder de estacas subindo pelo chão, aliás, são estacas, espadas, correntes ou a mão do satanás. Eu nunca parei pra observar o que compõe o poder dele. Enfim, ao andar pelo mapa segurando a sua habilidade secundária, ele deixa uma gosma, uma meleca, que pode tornar o sobrevivente aflito. E quando o cabeça de hipotenusa derrubar um sobrevivente que já está aflito, ele tem a opção de mandá-lo pra gaiola ou meter-lhe um memento. E é aí que entram as alegações do Pyramid Head ser o melhor killer para tunelar. Pois ao sair da gaiola, os sobreviventes ficam sem a proteção do BT Base Kit, aquele efeito de resistência ao sair do gancho. A palavra-chave aí é gancho. Além do fato de que perks como o DS não ativam ao sair da gaiolinha. Então bastaria o Pyramid Head te achar ao sair dela, que já era pra ti, meu irmão. E por não ter uma pressão de mapa, devido a ele não ter mobilidade e nenhuma passiva que bote pressão nos sobreviventes, os jogadores acabam utilizando ele dessa forma por padrão, tunelando ao máximo possível. Não é todo mundo, claro, xablauzinho, mas quando ele era mais utilizado, esse era o caso com toda certeza. Só que é aí que vem a reviravolta. Ou ao menos eu vou fazer um foreshadow pra falar dela já já. Pois atualmente ele é a definição de recuperação no colégio, no quesito letalidade e escolha, pois ele completamente está abaixo da média. Não só os jogadores não estão escolhendo muito o Pyramid, como ele ainda é top 8 killers que menos mataram no último mês. Claro que tem o fato dele ser um killer que é trancado por paywall, ou seja, tem que pagar pra desbloquear ele. Então naturalmente ele meio que tende a ser menos escolhido do que um killer de graça. Mas aí nós temos o Wesker, o Nemesis e o Maias que estão sempre lá em cima entre os mais escolhidos todo mês. E é aí que eu chego no problema do Pyramid Head, xablauzinho. Não é só o fato dele ser um killer pago, mas sim o fato dele não ser necessariamente muito divertido. Primeiro, por não ter pressão de mapa, ele recebeu a benção divina de Chase com potencial imenso. Mas o problema disso é que nem todo mundo consegue ou tem paciência para masterizar ele, só pra ter o controle total da sua Chase. Segundo, que mesmo que você faça isso, você tente masterizar ele, o jogo ainda tende a ser muito estressante. Pois meio que você tem que performar muito bem em Chase para suprir a sua falta de pressão de mapa. Às vezes até necessitando dar um slug aqui e um túnel ali. O que pode não ser tão divertido assim pra você e nem pros sobreviventes que vão jogar contra você. E terceiro, que mesmo que você jogue bem e faça muitas Chase, você ainda pode perder muitas partidas, xablauzinho. Já que ele não tem nem antigem, como a gente já falou, e nem uma boa mobilidade. Então podem rolar aquelas partidas de oito ganchos e nenhuma kill, ou vários ganchos com só uma kill. Que mesmo que você tenha trabalhado muito e alimentado bastante a entidade e jogado bem pra caralho, ainda assim não parece uma vitória, xablauzinho. Por algum motivo, simplesmente não parece. Então, pro entendimento melhor da situação do Piramide, vamos comparar ele com o Legion, que é considerado mais fraco do que ele. Você vai ficar aí andando pelo mapa e metendo a lambida em geral, o que é goddess. Só que com o Piramide Head, você não tem aquela movimentação fluida gostosa e nem tem a pressão por deixar geral miado. Você só anda por aí com o espadão e fica atazanando o sobrevivente. Eu não sei se é só eu, xablauzinho, mas não é muito gratificante jogar com ele. O cabeça de hipotenusa, ele acaba sendo um killer que parece meio mal agradecido de se jogar. Pois de que adianta uma Chase boa sem muita pressão. Mesmo que você jogue bem, você ainda pode perder a partida. Então, com a vinda de killers com pressão de mapa e mobilidade melhores e que ainda são bons de Chase, o Piramide Head meio que ficou pra trás. Se ele fosse um pouco mais divertido, sem dúvidas ele seria mais utilizado pelos jogadores. Mas é aí que vem a possível reviravolta que eu fiz o For Shadow lá atrás. Eu não sei se vocês viram o meu vídeo anterior, mas o pulo rápido dos sobreviventes, ele foi bufado no patch 7.1.2. O que fez o pulo rápido te jogar mais pra frente e efetivamente nerfou vários killers de M1 em algumas situações. Então, com o passar do tempo, killers de alcance maior e killers de M2 podem ficar mais prevalentes ainda. Legal que agora o seu pulo rápido te passa a jogar mais longe. Seria uma pena se as mãos do Satanás viessem na sua direção. Piramide Head 2023 Possível reviravolta do Piras de lado, eu tenho que apontar algumas coisas que podem afastar os jogadores dele no quesito gameplay. Primeiro, a mira do seu poder, ela é muito dura, facilitando bastante na hora de desviar dele. Pois é, xablauzinho, eu jogo bastante contra Piramide Head e dá muito tempo de você ir embora quando ele fica segurando lá o poder dele e tentando te acertar. Se ele ficar dando predict, você desvia. Se ele segurar muito, você só mete o W. Não tem muito o que fazer no quesito dele. Ele vai só ficar tentando te zuniar. E segundo, que ele é um killer um pouco mais difícil de masterizar. Não só pela mira dura, mas também pelo fato do predict e conhecimento de mapa e loops que você tem que ter pra você conseguir jogar bem com ele. Já que o poder dele não é hitscan, quanto mais longe o sobrevivente tiver, mais você vai ter que prever a sua trajetória. E isso é satisfatório pra caramba quando você acerta, xablauzinho. Mas poucos jogadores conseguem fazer isso consistentemente, sem perder muito tempo em chaser. Outro problema dele é que ele é diferente demais de outros killers de projétil. De um jeito que você não consegue reaproveitar a boa parte da sua experiência de um killer com o Prime de Red. O que dificulta bastante a adesão. E tudo isso é pra dizer que ele é um killer nada noob friendly. Caso você comece a jogar com ele, você vai errar bastante devido ao controle duro e a facilidade que os sobreviventes têm de desviar do seu poder. Pois as mãos do capeta meio que são lentas. E também tem outro ótimo motivo pro pessoal não querer jogar com ele. Pelo fato dele ser complicado de masterizar e não ser tão recompensador assim. Isso dificulta os jogadores quererem pagar por eles. Como eu falei antes, ele é pago. Então por mais que alguns jogadores queiram ter ele, por amarem a série de jogos e de filmes. Quando eles tocam no boneco e veem que ele é meio complicado e sem muita recompensa por masterizá-lo. Pois ainda você vai mamar pra SWF. O jogador simplesmente mete o pé e nunca mais vai jogar com ele. Aliás, porque você compraria um killer que até quem é main diz que é complicado. Mas tudo isso é teoria, conhecimento e minha experiência prévia xablauzinho. Então pela ciência eu vou me submeter a jogar com o Piras por algumas partidas. E no final eu te digo se mudei de ideia. Sobreviventes, eles spawnam aqui em cima. Pra esse lado. Oi! Achei um brother. Metei o pé pra cá. Eita, como corre. Será que ele vai passar pela meleca que eu fiz lá? Não vai. Não vai. Tá aberto ali pra onde ele entrou? Não tá. Olha. Provavelmente ele não dropou a pallet. Metei o pé, que tá certo. Eu queria receber essa pallet de presente dele, sabe? Se ele me desse essa pallet de presente, eu diria que ele é brother. Olha, ele desviou certo, só que ele voltou muito rápido. Ele não pisou na meleca, então não tem como eu botar ele no lugar nenhum. Aliás, botar ele no lugar nenhum não. Na gaiola, o baile das gaiolas. Essa piada já passou da validade, né? Esse baile da gaiola não deve fazer sucesso já há anos, né? Pensei muito em ter pular ali, brother. Se eu errasse esse aqui, eu ia ficar muito triste. Mas será que esse é um bom momento pra eu admitir que eu nunca jogo com esse boneco? Quase nunca, mano. Deve ter pouquíssimas partidas com ele. Eu pensei muito que eu ia conseguir acertar ele ali, cara. Eu realmente pensei. O cara meteu o W pra lá. E eu acho que essa foi a escolha mais certa dele, na moral. Vai subir, não vai? Subiu. Não, não vou nem atrás dele, não. Já foi pro segundo andar, boi. Pra mim é melhor ficar aqui no meio do mapa mesmo. Totem. Ó o brother ali. Salve, brother. Tu vai derrubar essa palet não, mano? E aí, mas vocês estão gridando palet aqui. Eu totalmente errei isso aqui. Ele achou meu totem, boi. Ele tem que ir. Ele tem que morrer. Esse cara tá só dando W pelo mapa. Agora foi pelo segundo andar, porque sabe que a minha fobia é ir pro segundo andar. Ok. Ninguém viu isso. O Tatu na ganchota. Não pisou na meleca, né? Alguém pisou na meleca? Acho que não. Salve. Retribution. Você é a posição de todos os safados. E eu consegui errar. Editor, não bota isso no vídeo, não. Bota isso no vídeo, não. Editor. Cara, é o pior predictor do mundo, maluco. Ele deve estar muito confuso, né? Tipo assim, que leitura de aura é essa que esse brother tem? Que tá tentando me acertar errando tudo. Ele nem é a leitura de aura, pô. Ai, meu Deus. Vou tomar de aí, meu Deus. Ai, 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 ai. E eles nem parecem estar rushando, na real. Ai, 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 ai. É só pegar o jeito. Só pegar o jeito, profites. Só bora. Você pega o jeito, meu filho. Sucesso. O cara meteu o W. ZH. Você devia ter tirado o teu totem, né, pô? Acho que ele não percebeu que eu cheguei aqui. É aí que o brinquedinho ajuda. Primeiro gancho desse aqui. Não é uma coisa muito piramide de se fazer. E ir atrás do cara que não tem ganchos, né? Mas tamo aí. Ainda bem que ele sempre gira na direção do hit. Isso me ajuda muito. Guardi, 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 guardi. Ai, eu saí pra não tomar o stun. Joguei muito mal aqui, na moral. Pô, aqui eu mereço tomar a gente, tá? Meu Deus do céu. Aí, aí. Paciência. A paciência vence. Os caras tão botando um monte de totem também. Os caras tão nem jogando sério, pô. Eu tô vendo um brother aqui. Fingi que eu não vi ele. Totalmente vou fingir que eu não vi ele. Aí ele voltando aqui, ó. Safado. E aí, boy? Tu não vai tirar ela da minha frente. Tu não tem essa cara de porra. Pô, tu que tá lupando aí. Não sou eu que tô campando nem nada, não. Eu tô te seguindo, cara. Olha, que coisa bonita que é ver esse Killer Instance, né? Coisa bonita, cara. Não sei não, viu? Ai, 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 ai. Vou te mandar pra gaioleta. Gaioleta é uma palavra nova que eu acabei de inventar. Vai pra gaiola, boy. Pode até me cair, Cisinha. Eu tô aqui mesmo, né? Não tenho nenhuma perk de chutar a gente, mas toma. Enfim. Vamos achar alguém que está nos seus últimos ganchos. Tudo aqui, rapaz. Olha. Olha. Coisa bonita. Aí, rapaz. E quando eu digo coisa bonita, não é o meu hit, não. É esse rapaz desse camisado. A Nia já morreu, pai. Confia. Top 1 Pyramid, velho. Top 1. Aliás, o Killer é top 1, né? O Killer é TRS. Eu não sou top 1 em nada. Eu preciso botar os meus pentimentos? Não. Eu vou botar o meu pentimento? Vou. Claro. Até dando chance pros caras respirar. Vindo aqui botar pentimento. Aquele ali eu não vou botar não, que tá muito na cara. Tem um aqui, ó. Ei, mano. Me dropa a pala e te vai embora. Obrigado. É, é. E aquele boom totem ali era o quê, meu? Boom totem de quê? Opa. Nice. Cara, cabecinha da Cheryl ficou preso ali. Cheryl, cabeçura confirmado. Olha, tentando cortar o cara. O cara meteu só o W. Às vezes o mais simples vence, tá? Às vezes o mais simples é melhor. O W. Well played, well played. Vamos atrás dele. Oi, 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 oi. É que... É que não vara, não, essa Bamba? É pra abandonar essa Chase aqui. O pessoal diz assim, você comita muito Chase, Profits. E é verdade. O cara podia até ir pro lado, né? Vamos lá. Vou deixar o cara miado e vamos meter o pé. Já pensou se isso aqui pega, mano? Já pensou? O cara caiu. Eita, caiu no meu bilão. Opa. Bom. É o segundo gancho dessa, né? Nope. Nice contagem de ganchos. Evitar que ele pegue esse... Aliás, esse Palette. Pisa na Meleca. Eu até queria dar um predict ali, mas não preferi, não. É bom ser humilde, né? Uma coisa que uma pessoa humilde nunca diria. É bom ser humilde. Sai daí, pô. Eu sei que no vídeo eu disse que... É um killer que a gente sua muito pra ganhar. Mas essa partida aqui eu tô fazendo tudo mensual, mano. Mas é porque eles são um time de boa. Provavelmente é um solo kill. Solo kill brother, solo kill irmão. Eu falo isso, mas eu tô sendo lupado por um gen, né? Um gen e contando. Um gen feito por um brother, né? Porque só tem dois caras. E aí... Olha. Paciente, paciente. Olha o play, olha o play, olha o play. Gaiola blau. Pode jogar tranquilo, não dá pra... Não precisa tryhardar nem nada, não. Tive sorte nessa partida. Acho que a build ajudou, cara. A build ajudou. Não sei onde é que tá o outro brother. Vou só acender o Stotter. Acho que ele deixou morrer, hein? Opa. Salve. Pissou na meleca. Ele aparece no nosso radar. Acho que não. Olha ele ali. Boa, 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 boa. 3K tá bom demais pra primeira partida. E o Piramide Red contra o SWF. Já percebi que é mal, mas tá? Caso o SWF jogar minimamente correto... Você já meio que fica forçado a tunelar. Ou dar slug. Ou fazer... Qualquer coisa que vai te ajudar... A botar pressão no jogo. O que é ok. Não tem problema. Mas... Você se sentir forçado a tunelar é um negócio meio F no chat. É complicado, boys. Não quero tunelar. Não quero ser obrigado a tunelar. Prefiro jogar na moral. Então eu acho que se você é um cara que quer jogar na moral... Esse aqui ele pode não ser pra você, tá? A não ser que você queira... Jogar bastante com ele pra depois você poder fazer isso. Espero muito que tu não tenha o perk da palette. O maluco... Esse... Esse Ace aqui que tá do nosso lado... Já tava tentando tirar o... Tirar o motherfucking gancho, pai. Aí, aí. Eu te pego, safado. Eu te pego. Eu te pego. Aí, tu... Tu... Tu já era, pai. Tu já era. Não vou querer tunelar porque também... Depois do monólogo sobre tunelamento... Não vou querer tunelar. Mas assim... Eu posso perder a partida só por causa desse aqui. Só que aí é a parte boa, né? Perceber que tá jogando contra um time que... Que é mais pra memes. Isso... Me deixa mais confortável. Mais tranquilo. Quer um time de... Hashtag memes? Ele não vai... Trayhardar. Ó, o cara já tá no segundo gancho aqui. Tocou no gen. Com certeza não tem 10. E eu nem queria tunelar ele. Eu só vim checar o gen. Tá certo que eu sabia que ele tá nessa área. Mas ainda assim. Contra um SWF altruísta... Você tem chance de pirâmides. Eu vou de propósito... Evitar o túnel. O brother foi lá pro outro lado do mapa. Olha ali. Ai, mano. Eu ia tunelar se eu fosse pra lá. E agora? Tem que achar um brother aqui que eu não... Que eu não enganchei. Ei, senhor. Pra onde está a Isaíra? Ah, mano. Eu te juro que eu não queria tunelar, cara. Olha aí, ó. De proposta não tunelar. Legal que eles caem um pouquinho mais pra frente. Então meio que a gente já fica... Levando esse em mente. Quando for... Meter os ritos. Vou botar ele ali não. Porque vai que o Ace tá lá. Estresse pós-traumático do Ace. Tentando tirar o... Gancho. Ai, ai. Ih, rolou o gen, tá? Meio meu botando essa pressãozinha. Rolou o gen. Passou o brother pra lá pra salvar. Eu tô vendo vocês aí, pô. Tô vendo vocês aí. Eita, levantei o bagulho. Opa. Tu percebeu, né, boy? Tu percebeu isso. Ai, eu acho que esse é o outro brother. Que eu não tô tunelando não, né? É o outro brother. Ai, eu vou distribuir gancho adoidado. Esse brother tá pedindo, tá? Esse brother tá pedindo. Eu juro que eu não ia... Mas ele tava... Muito molinho aqui, tá? Ele tava pedindo, clã. Eu juro. Tome... Tome gancho nos caras, né? Muito maluco, cara. Saiu daqui. Vai salvar, boy? Salva lá, pô. Ai, vejo auras. Vejo auras. O que que tu tá tirando esses... Olha, jogou bem, jogou bem. Talvez... E também tá dead or hook, não tá isso? Não, tá não. Tá no primeiro gancho. Ai, eu juro, cara. Os caras tão me ajudando, pô. Os caras tão me ajudando. Sem meme. Tem DH? Tá, olha o cara esperando DH, mano. Esse é o último dessa, é o segundo. Acho que é o último, né? Porque a gente pegou ela moscando duas vezes. Vigilha. Pra ela. Provavelmente, algumas vezes, eles devem ser pegos desprevenidos. Tem um brother aqui, mô. Eu acho que esse é o brother. É o altruísmo, é que tá matando vocês, ou é a minha prick? Um pouquinho de cada, eu acho. Olha o Ace ali, ó. Doido pra tirar gancho, Ace. Atrás do Ace. O Ace tá tossindo, adoidado aqui. Viu pra cá? Não tem como a gente cortar a caminhão por ali, não. A partida tá tranquila agora, né? Ele usou aquela perk de engana trouxa, né? Será que é uma travessa aqui? Atravessa não. Ó, informação, não atravessa. Ok, eu pensei que ele ia dar um head-on, alguma coisa. Eu tinha certeza que ele ia dar um head-on, sei lá. Ele só entrou no armário. Não, o bicho é piroca das ideias. Aí, melhor. Opa. Salve. Só tem esse, brother? Acho que ele vai direto salvar lá, né? Ô, né? Ô, né? Ô, né? Eu ia deixar ele viver, mano. Mas a gente não passou nem perto da head. Eu ia deixar ele viver, vai. Vai lá, pô. Vai com Deus. De diz, boy. De diz. É isso que você quer ver, né, cara? Amizade. O amor. Olha, Chablauzinho. Sendo bem sincero, eu tenho muito respeito pelos hipotenusa mains. Ele tem um design belíssimo. Ele tem uma chase boa. E acertar sobreviventes pela parede é muito god. Mas, no geral, simplesmente não vale a pena, Chablauzinho. Pra mim, o problema de head deve ser que nem o crack. Não, eu nunca usei. Isso é só uma analogia. Ele dá um pouquinho de prazer após uma jogada nice, mas depois você vai ficar eternamente no sentimento de agonia, buscando de novo aquela jogada nice. Tome gen, tome t-bag, tome quatro escapes de time competente. E olha lá, Chablauzinho. Eu peguei pela parede de novo. Não vale muito a pena. Outro problema. Em certas áreas, dá a impressão que o poder dele não atravessa. Principalmente em alguns desníveis. Então é bem frustrante pensar que você imagina que poderia acertar. Você atira e não consegue acertar. Te deixando frustrado e com blue balls. No geral, o poder dele é bom pra causar pânico nos sobre-eventes e zoneá-los pra você conseguir pegar eles rápido. Mas contra SWF que come gen e lupa, você pode sentir a voz do diabinho pedindo pra você tunelar. E eu não gosto muito de sentir que eu tenho que tunelar pra matar apenas um sobre-evento, Chablauzinho. Então, eu entendo porque boa parte dos jogadores não se sentem atraídos por ele. Porém, caso você queira se tornar um killer que dá medinho nos sobre-eventes, é bom zoneador, pode te render chases atrás de chases e tem um belo traseiro. Ou o pirâmide red pode ser pra você. Sem contar que ele totalmente countera o novo festival, tí que tá insano, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água com os seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.